Bate aí! Vamos falar de amor. As línguas e tudo mais que existir Porém, como aquele que foi Hoje é e pra sempre há de ser O amor é a essência de Deus E pra sempre também vai viver Se não tivesse amor De nada valeria Se não tivesse amor Proveito algum teria Fria e sem razão A vida então passaria Vazio seria ao falar Um sino que insiste em tocar Se dentro de mim não valesse o amor Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor, eu nada seria É só o amor, é só o amor Que conhece o que é verdade O amor é bom, não quer o mal Não sente inveja ou se envaidece É o estar-se preso por vontade É servir a quem vence o vencedor É o ter com quem nos mata a lealdade Tão contrário a si, é o mesmo amor Tão contrário a si, é o mesmo amor Agora vejo em parte Mas então veremos face a face Mas então veremos face a face É só o amor, é só o amor Que conhece o que é verdade O amor é bom, não quer o mal Não sente inveja ou se envaidece É só o amor, é só o amor É só o amor, é só o amor Realiz some do amor É só o amor É só o amor É só o amor É só o amor E não conhecimentos